Muito bem, esse é o canal 4 digital da NET, estamos aqui no espaço dentro da bancada empresarial, que durante a nossa programação, às 22 horas, 19h30 e meio-dia, 12h30, nós estamos colocando ela para vocês, intercalado na programação toda, como uma pequena empresa fazendo TV, colocando, vocês vão acompanhando com reprises, com materiais dos mais diversos, cobertura de eventos, área de turismo, área de saúde com o Hospital Pompeia aqui conosco, está aí Atena Incorporações, vem o nosso site aqui e agora a nossa imobiliária no ar aqui, CQ7 Negócios Imobiliários, que vocês vão acompanhando aqui no canal 4. E você acessa o site, cq7.com.br, vai ter todas as informações e entrevistas, estou vendo matéria, Florencia lançando Lúmina para ambientes corporativos, um novo sistema, Tapiocaria Caxias investe em ações de marketing, algumas das chamadas aqui que a gente está colocando, a Soprano lança e participa da N2014 com o lançamento de novos produtos da Soprano, a Drops de Menta apresenta lá no Fórum de Moda em São Paulo, a Márcia Costa e a turma, a nova estrutura da nova empresa aí da Drops, enfim, nós temos um pouquinho de tudo, vai acompanhar aqui o Adiló de Domênico falando sobre as obras, o Chico aqui falando sobre desenvolvimento, vai ver um debate do comércio, está aqui o Costa aqui falando sobre a Unicinos que está chegando aí com tecnologia agregada e essa semana fechamos aí umas parcerias interessantes no sistema corporativo. É a Unicinos trazendo aquela tecnologia toda que tem em São Leopoldo para ser aplicada aqui na Serra Gaúcha, inclusive numa estrutura nova aí na área de design em Beto Gonçalves, trazendo agora para algumas empresas nossas aqui, em parcerias, já que a gente tem um dos maiores patrocinadores, se chama Florencia. E temos o prazer de ter uma das maiores empresas em tecnologia do mundo de móveis, está aqui conosco, lançando a coleção e hoje, tanto na área de produção como ambiental, a Florencia é uma empresa realmente com uma visão mundial que a gente tem o prazer de ter como parceiro aqui. Agradecendo o Pompeia, na área da saúde, aqui com programas semanais, trazendo desde a doação de órgãos, novas tecnologias de oncologia, formação, escola de formação de enfermeiros, de próprios médicos, um plantão aqui fantástico, um dos hospitais mais modernos que a gente conhece, com investimento pesado, é o Pompeia. Cimex, está aqui a parceria, o maior sindicato nosso, está aqui fechando 18 anos conosco, só aqui na programação de TV, mostrando que a gente tem realmente parceiros de primeira linha. É a Emercor, Emercor que agora está abrindo cidades em São Paulo com um crescimento fantástico, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São José do Rio Preto, enfim, Fabiano, a Cláudia, a turma toda fazendo um trabalho, Casa Nova, um trabalho maravilhoso, é a Emercor que está aqui como parceira nossa. A Marco Polo, a Estação Aduaneira, o Shopping São Pelegrino, a Unicinos, a Fortaleza lá com o Tomazone, enfim, nós temos uma turma de primeira linha junto com o Simplas, o Sindicato Área Plástico, que realiza aí a Plastec, que é um dos grandes eventos empresariais hoje do país no setor do plástico e em geral Plastec agora em 2015, um grande evento, um crescimento aí de quase 60% já confirmado. É um prazer ter essa turma aqui. E na área imobiliária você acessa aqui CQ7 Negócios Imobiliários, nós estaremos fazendo negócio aqui no canal 4 Digital da NET, como no site, negociando terrenos, pavilhões, enfim, abrindo uma imobiliária aqui na TV para você. Tem aí o Cresci, tem aqui as informações, os telefones, entra em contato conosco, tem necessidades, principalmente área empresarial, mas em geral, apartamentos, salas, comerciais, enfim, é o CQ7 Negócios Imobiliários com a programação aqui conosco. Falando em coisa boa, tirando essa parte do futebol que nos abalou um pouco aí, está uma repercussão realmente muito grande, porque estamos no país do futebol e levar uma surra como a gente levou aí é mais ou menos como a gente leva em tecnologia. Uma Alemanha comparando com investimento em pesquisa, desenvolvimento, que é o que a gente tem que fazer aqui. Se capacitar, você como profissional, como cidadão, ser melhor. Faça um curso, aprenda uma língua, faça alguma coisa para você crescer. E aí o mercado está aí para ser conquistado. Alemão, americano, chinês não interessa. Você preparado, o mundo é seu. E isso é uma norma para todo mundo. Ninguém é grande para andar sozinho, não tem empresa grande para o mercado todo, não tem gente que é melhor que os outros. Nós, preparados, somos melhores para nós. E depois a gente conquista o nosso caminho. E isso prova o nosso entrevistado de agora. Um cara preparado na área de tecnologia. Há muito tempo, lá no início, quando ninguém falava em TI, em computador e negócios, esse Luiz Antônio Cuiava aqui, comendador Cuiava, que é uma liderança nossa, ex-presidente de CDL, participa em várias entidades. Falando, Cuiava, de um tema que é fundamental, inclusive para nós aqui. A gente está falando em fibra ótica, em tecnologia, desenvolvimento de novos produtos. A TI é fundamental. Então, toda essa área entra em qualquer segmento hoje. O cara pode estar lá produzindo carvão no negócio, ele tem que controlar o computadorzinho, é uma impressorazinha, é comunicação em rede, enfim. É a nota fiscal do produtor. É a nota fiscal agora que está entrando para todo mundo. É o E-Social e tudo passa por essa mudança de tecnologia. Bem, Quadros, sempre um prazer estar aqui contigo, para dividir um pouco do que a gente aprendeu nesses 40 anos. Aliás, comecei em 74, a minha atividade na área de tecnologia, e eu sei fazer duas coisas. Vou trabalhar com tecnologia e contar dinheiro. Contar dinheiro, terceirizem com o banco. Então, sobrou só a parte de tecnologia para a gente. Mas quando a gente tenta se socorrer, às vezes, de alguns modelos, de alguns avanços que nós tivemos durante esse tempo todo, e a gente nota que a cada passo que nós dermos, e nós estamos, a cada vez que a gente percebe, bom, agora eu já tenho a resposta adequada, a pergunta muda. Mas também, Quadros, a gente não pode entrar num processo depressivo, porque a gente não sabe tudo. Hoje, a tecnologia, diferente do que era, talvez, há 20, 30 anos atrás, onde ainda se chamava processamento de dados, hoje ela se multiplicou muito. Hoje ela está em todas as partes. Mas o fundamental é que nós temos que entender o seguinte, nós temos que ser usuários de tecnologia enquanto usuários, e nós temos que deixar para empresas ou para pessoas que saibam fazer a parte técnica. É verdade. Porque na parte técnica da tecnologia, é bom lembrar também que nós saímos lá do digitador, do operador, do programador, do analista, para talvez hoje mais de 30 funções ligadas à área da tecnologia. Porque é humanamente impossível que um único ser humano consiga abranger todas as áreas, não o quê? Porque o quê? Tu lê uma revista, um livro, sabe? Mas como fazer aquilo? E a gente percebe também que as pessoas e as empresas hoje estão deixando para o seu negócio, aquilo que é o negócio delas, e terceirizando, fazendo outsourcing, que a gente chama, com empresas altamente especializadas nessa área. Então, não precisamos, digamos assim, se desesperar. Tem toda uma estrutura completa. Exatamente isso. Porque quando você for fazer um sapato, você tem uma dose de tecnologia, ou quando você for vender um quilo de soja lá no interior, você precisa de tecnologia, porque agora tem a nota fiscal eletrônica, está chegando lá no campo para que ele possa, ao embarcar o produto dele em um caminhão, levar até um determinado lugar, ele precisa que esse produto seja acompanhado de uma nota fiscal, e não mais feita à mão, como era no passado, e sim agora feita pelo computador. Por quê? Porque o nosso mundo, temos que lembrar que ele está absolutamente globalizado e 100% integrado. Como a gente fala aqui, Cuiaba, uma top-down, tu estás aqui com um grupo agora, pelo que a gente está vendo aqui, tu está com o Instituto Top-down? É, nós, nesses, vamos fazer, a Top-down vai fazer 25 anos no ano que vem, né? Nós aproveitamos então, digamos assim, esse espaço que a Top-down tem no mercado, e entregamos a ela, a marca Top-down, o que ela melhor pode fazer, mas de forma bem pontual. Então, nós vínhamos atuando com a loja de varejo, né? Nós abrimos mão da loja de varejo para que nós pudéssemos nos focar mais no mercado corporativo. Então, hoje, a Top-down trabalha só mercado corporativo. Por quê? Porque é uma mão de obra altamente especializada, e tem uma outra coisa que nós precisamos entender sempre quando a gente fala em formação de pessoas, né? O profissional da área de tecnologia hoje, ele, quando entra em uma empresa de outsourcing, o que é outsourcing? Para que o ouvinte, o nosso telespectador saiba, né? Nada mais é do que uma terceirização da área daquilo que a empresa faz ou fazia em casa. Como a tecnologia tem que estar presente em todas as atividades da empresa, às vezes as empresas pequenas não têm condições de ter lá um profissional de tecnologia, né? E multifacetário para poder atender toda essa demanda. Então, uma empresa que nem a Top-down se posiciona o seguinte, com especialistas em diversas áreas, para que, dependendo do problema do cliente, vai um, vai o outro, vai o outro. Então, na verdade, quando uma empresa terceiriza ou faz um outsourcing com a Top-down, ela está entregando para a Top-down a sua área de TI. E nós fazemos com isso, Quadros, desde o planejamento de tecnologia da informação, né? Até a parte de voltar o recurso a funcionar. Ou seja, parou o micro porque entrou um vírus ou porque está fora da rede, alguma coisa assim, vai um técnico lá rapidamente e coloca isso no ar para que o usuário não perca tempo e consiga dar produtividade naquela atividade que ele é pertinente. Então, isso é a Top-down tecnologia voltada 100% para o mercado corporativo. Nós continuamos, então, nós abrimos um outro espaço que nós não tínhamos, que é a Top-down infraestrutura, que chama-se Automac, né? Que é toda essa parte de fazer infraestrutura. Nós pegamos um pavilhão absolutamente sem nada dentro, entregamos a chave ou a senha do usuário na mesa para o profissional trabalhar com o computador. Ou seja, passando pela parte elétrica, passando pela parte de comunicação de dados, passando pela parte de telefonia, passando pela integração da rede, a construção de servidores, a construção de RECs, né? Ou seja, todo o processo que se faz necessário num CPD antigo, né? Hoje a Top-down tem tecnologia e GNT, isso é fundamental, para que nós possamos entregar os projetos prontos. É, que é um grande tema para nós, empresários, hoje que a gente está aqui, para saber quem contratar, como contratar, inclusive a segurança de quem está contratando. Além de toda uma formação profissional, saber quem está entrando dentro do nosso negócio. Exatamente. Que parece uma coisa simples, o cara é pequeno, ah, isso aí, tu contrata, o amigo, indicado. Tchê, mas quem é que vai para dentro da tua empresa? Quem é que vai ter o comando? Porque se tu não conhece o que está fazendo, quem vai lá e está lá vai botar o que ele acha que é certo. É verdade. E vai ter o comando do teu negócio, às vezes, né? Agora, você falou no início da abertura do programa, da Alemanha, etc. Nós temos um cliente aqui em Caxias do Sul, que é uma multinacional, eles são da Inglaterra, da Holanda, da Alemanha e tal, que chama-se DHL. A DHL chegou em Caxias do Sul, alugou um pavilhão, né? E entregou para nós a necessidade que eles tinham. Um checklist que dá inveja para a gente, sabe? Porque eles entregaram para nós exatamente o que eles precisavam. E para nós, técnicos profissionais, foi muito fácil, tanto fazer a gestão daquilo, quanto os técnicos para fazer a elaboração. Porque dizia lá que tal data, ou tal computador, com tal especificação, tinha que estar colocado em tal lugar, porque um tal funcionário, com a senha tal, entraria para trabalhar. Ou seja, é algo, gente, que nós estamos muito longe, né? De nós conseguirmos ter aqui no nosso meio, nós profissionais, entregando para as nossas empresas esse modelo de trabalho. Então, as multinacionais estão quilômetros na nossa frente, e olha, elas são as primeiras a usar a terceirização. Isso é um negócio interessante. Por isso que, quando a gente fala em outsource e tal, mais ou menos quadros, como aconteceu alguns anos atrás, quando as empresas tinham um contador. E aí o contador começou a ficar caro para aquela empresa, ou ela não... Aí o contador saiu e montou um escritório de contabilidade. O que a top-down faz? É mais ou menos isso. Então, hoje, todas as empresas têm um contador, que às vezes não sabem nem quem é, é um escritório de contabilidade que faz. Mas os documentos, a folha de pagamento, enfim, está tudo sempre no dia, prontinho. Nós estamos fazendo exatamente esse tipo de trabalho quando se fala na top-down tecnologia. É entregar para o cliente na hora certa, no lugar certo. Às vezes ele nem sabe que teve um problema, porque ele só vai saber no relatório que a gente entrega para ele no final do mês. E aí vem planejamento, vem estudo, vem pesquisa, vem entender o que está fazendo. É curso de aperfeiçoamento toda hora. É contratar profissionais que a gente sabe a dificuldade que tem no Brasil de formação. É verdade. Tem muita gente para contratar, mas qualificado é um parto para conseguir. Em qualquer área, simples, eu comento sempre aqui que dou o exemplo dos caminhoneiros. Pô, o motorista e caminhão, hoje, para dirigir um caminhão desses últimos modelos, tem que fazer curso, acabou, tem que ter escola. Não tem mais nada, não sabe o que fazer, vai ser motorista. Não, tio, é por isso que faltam quase 900 motoristas e caminhões em Caxias. Em Caxias, 17 mil no país. Lançaram um caminhão, a gente fez um trabalho agora com a Scania, e o caminhão, esse streamline, daí é um negócio absurdo aquilo. A prova é que tem até bafômetros. O cara assoprou antes de sair, o caminhão não liga. E agora não tem um negócio fantástico. E toda uma tecnologia embarcada fantástica. Mas, complementando, top-down, normal, o mercado corporativo. Automac, então, com a infraestrutura toda para instalar. E o que mais que nós temos lá? E nós temos o Instituto. O Instituto da top-down, na verdade, ele recebeu como herança toda a parte de desenvolvimento pessoal. Então, o Instituto tem três escolas. Ele tem a escola de informática, ele tem uma escola de capacitação profissional, e ele tem uma escola de vendas. E ele tem mais um produto aqui, que se chama-se assessoria e consultoria. Então, esses quatro produtos que são subordinados ao Instituto top-down. Então, são três escolas e mais a parte de consultoria. Interessante lembrar que, quando a gente fala em instituto, curso, desenvolvimento, capacitação, nós estamos falando para aquelas pessoas, ou que já fizeram, ou que ainda não entraram numa graduação, ou que não fizeram uma faculdade. Por exemplo, nós desenvolvemos, junto com o Sindicato dos Representantes Comerciais, aqui de Caxias do Sul, e eles têm uma abrangência de mais de 17, 18, 24 cidades, um curso, a nossa escola de vendas, junto com o sindicato, está preparando, agora já para o segundo semestre vai entrar no ar, a escola de vendas dos representantes comerciais. Oh, muito bom. Ou seja, 100% focado naquilo que se faz necessário, não só para quem é representante comercial, mas para quem tem uma atividade correlacionada, ou diretamente relacionada, à atividade de atendimento e comercialização. Porque, às vezes, um representante comercial, ele é o representante, mas ele tem consigo uma equipe que trabalha. E essa equipe que trabalha com ele, normalmente faz com o quê? Que tem lá pessoas que precisam aprender a trabalhar com informática. Está aqui, deve ser pedido. É, deve ser pedido. Então, dá licença, eu vou desligar, vou colocar ele aqui na posição. Aqui é normal, isso é que depende de clientes aí na empresa. E olha, é lá da CDL, inclusive, daqui a pouco eu retorno, porque segunda-feira, semana que vem, começa a Semana do Comércio. Ah, é verdade. E nós na segunda... Inclusive, tem na SIC. Exatamente isso, deve estar confirmando para mim a Almoçalar, porque eu faço parte do conselho, como já fui ex-presidente, né? Mas o Instituto, ele traz para Caxias do Sul uma realidade de quadros. Personalizar aquilo que você precisa aprender. Porque, na prática, sim, volto de novo a um centro de pesquisa desenvolvido que tem na Alemanha, que está trazendo para o mundo, ou está entregando para o mundo, um negócio chamado neuropedagogia. O que é neuropedagogia? Vem da neurociência e vem da pedagogia. Ou seja, nós precisamos, quase que cotidianamente, aprender novas formas de fazer as mesmas coisas. Então, nós temos, acho que o senhor já até deve ter ouvido falar, eu tenho uma palestra que a gente anda pelo Brasil todo ministrando, que chama-se Novos Conhecimentos, Novas Habilidades, Novas Atitudes para os Meus Profissionais. Ou seja, nós precisamos aprender. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é pensar. Por incrível que pareça. É verdade. Porque se nós decorarmos, nós provavelmente vamos, na segunda pergunta que fizerem para a gente, nós não vamos saber a resposta. Porque nós decoramos. Agora, se nós pensarmos, se nós entendermos, a pergunta que vier, nós teremos como construir uma resposta para aquilo, porque nós entendemos daquilo que nós estamos fazendo. Então, o Instituto, a principal atividade dele, que a escola já tem mais de 20 anos, andando bem, obrigado, mas fundamentalmente essa área de desenvolvimento e capacitação profissional e a escola de vendas são produtos que a Top Down vai entregar para o mercado. Pouco ela vai fazer na sua sede. Ela vai fazer parcerias, alianças, para que nós possamos entregar para aqueles profissionais aquela necessidade imperiosa que eles têm de serem melhores naquilo que eles fazem. Falou em vendas aqui, é uma coisa que eu venho brigando há muito tempo. A área de vendas fundamental é uma área que eu gosto muito. E está aí uma coisa, vou ter que fazer essa escola aí, vou ter que me capacitar mais, porque eu estou vendo que a coisa está correndo em uma velocidade que a gente, não sei se é porque é gordinho, não conseguimos correr na velocidade que os caras estão botando, mas se você não se capacita, tu te sente o inválido. Analfabeto para lidar com a tecnologia que está chegando. Demorado para tomar decisões, a velocidade da mudança hoje é muito grande. E acontece um equívoco muito grande ali, Quadros, que me permite lembrar. Às vezes, como as tecnologias chegaram, chegou aí o e-mail, chegou o Facebook, chegaram N outras tecnologias, o site, etc. As pessoas acham, quem está despreparado, que só utilizando um Facebook, ela vai atingir suas cotas no final do mês. É verdade. Equívoco. Equívoco. Por quê? Porque cada pessoa que nós olharmos lá na frente, que é um potencial cliente nosso, ela tem um estilo, e ela precisa ser entendida para ver como é que ela pode ser atendida. E da maneira que ela gosta de ser atendida, além de tu provar, porque às vezes não é só aquele negócio que o cliente tem razão. Às vezes ele acha que tem razão, tu vem com uma sugestão melhor, com uma opinião, com uma orientação melhor, porque tu conhece o que tu está fazendo. O cliente tem a razão? Dele. Dele. E aí tu vem com aquela... Nós precisamos concordar naquilo que podemos concordar e discordar naquilo que as boas práticas determinam que nós precisamos discordar para que nós possamos ter um alinhamento e um resultado satisfatório. Qual é o... Eu entrando num site da Top Down, qual é o geral lá que eu posso pegar informações, posso entrar dentro do site da Top Down? A Top Down tem um site genérico, inclusive pode fazer compras por lá, compras corporativas, tem que se cadastrar antes, enfim, tem todo um processo. É o topdown.inf.br ou topdownonline.com.br, que são os dois sites nossos, que os dois levam para o mesmo endereço, para a mesma cara, para a mesma página, e depois ele vai fazer, então, a separação. Mas o grande segredo é fazer um contato conosco, até por telefone. Falando nisso, qual é o telefone? É o de sempre, né? O 3223-3369. 3223-3369. Esse telefone é o telefone central da Top Down faz mais de 20 anos. É o tempo que a gente pagava 4 mil dólares para ter uma linha de telefone. É verdade. É mais ou menos isso. Mas a gente, então, esse telefone, a comunidade conhece, os clientes conhecem, e nós desenvolvemos muita tecnologia embarcada para os nossos clientes, basicamente, não ligam mais para nós. Os clientes, os nossos clientes tradicionais, eles fazem, utilizam, né? Nós desenvolvemos, por exemplo, um software que parece um Facebook, né? Só para os nossos clientes. Onde que nós podemos ficar dialogando horas, aí, resolvendo problemas e tal. Com segurança. Exatamente. Para os clientes que têm contrato com a Top Down, eles, às vezes, não recebem a visita, mas o problema foi resolvido. Nós, via de regra, monitoramos todos os nossos clientes. A gente tem um software de monitoramento e a gente consegue saber, antes do cliente, que a máquina dele ou deu ou vai dar algum tipo de problema. E que dá sempre. E dá. A preocupação nossa hoje é saber que tipo de equipamento nós compramos, que tipo de software nós usamos, que segurança nós temos, quem é que dá o pós-venda? Dá um probleminha para tudo, né? Eu acho que o produto em si, ele ficou, digamos assim, secundário no momento que a gente tem que, obrigatoriamente, trabalhar sempre num conceito de projeto. Eu posso ter um único computador, né? Mas eu tenho que trabalhar ele num conceito de projeto. O que esse computador vai fazer? Com quais outros computadores ele vai ter ligado? Qual é a atividade principal dessa máquina? Ou seja, discernir isso. É saber se eu vou comprar um martelo ou uma foice. As duas fazem quase a mesma coisa. Ou não. Ou não. Dependendo do que tem. Mercado, como é que está? 2014, no meio, agora estamos aqui em julho, numa bronca danada, Copa do Mundo, eleição chegando. Como é que está para a área, nessa área de serviço, principalmente? Olha, serviço na área de tecnologia, falta muita gente, em todos os níveis, seja o nível de júnior, trainee e tal, até pessoas que tenham uma formação acadêmica. Por quê? Porque a produtividade ainda no nosso meio é uma produtividade que está diretamente relacionada a uma série de outros componentes, né? Então, às vezes, você vai para resolver um determinado problema, mas você depende de outras pessoas ou de outras empresas para que te ajudem a resolver aquilo. Na área da comunicação, é assim, na área da energia elétrica e assim por diante. Então, mas o mercado é um mercado superaquecido, não tanto para produto, porque os produtos mais ou menos estão consolidados, mas muito mais para serviço, para tecnologia mesmo, né? Porque nós saímos de um conceito de CPD, onde era lá uma sala fechada, para algo hoje como TIC, onde você tem informática, você tem tecnologia e comunicação absolutamente interligado. Porque hoje um computador sem se conectar com o outro ou com o mundo, ele não tem nenhuma razão de desistir. É verdade. Eu tenho que falar mais seguido com esse homem aqui, a gente tem um tempo aqui curto aqui nas entrevistas, mas mostrando mais uma vez que tem que contratar profissionais, tem que contratar gente que se especializou naquilo. Sempre digo, tu vai fazer uma casa, tu não vai pegar um apresentador de televisão, vai pegar um engenheiro, um arquiteto, o cara que faz obra há muito tempo, que conhece o que está fazendo, e isso é uma coisa que a gente tem levantado muito aqui, a importância do cara que estudou para aqui. Quando tu pega um arquiteto num espaço de 4x4, ele faz coisas que tu com um espaço de 200 não consegue fazer. É verdade. Por quê? Porque ele estudou, ele tem pesquisa, não vem nada de graça, acabou a intuição, a intuição é boa para algumas coisas, mas para a área técnica tem que estudar. É verdade. E muito, e permanentemente, né? Com certeza. É essa mesmo. Uma mensagem para o nosso público aqui, Goiá. Olha, eu acho que a grande mensagem que a gente sempre precisa colocar é o seguinte, não tenha medo da tecnologia. Computador na casa das pessoas é que nem televisão. Você precisa aprender a trocar de canal às vezes. Se tu não gosta do programa domingo de tarde, dá uma zapeada lá que tu vai encontrar algum programa que vai gostar. E com a evolução, com o desenvolvimento, com a velocidade com que o computador entrou na casa das pessoas, não tenha medo. se você não sabe, se aproxime de uma instituição que possa te ensinar tanto ligar o computador como fazer até um programa no computador que são coisas muito mais complexas. Mas a tecnologia não volta mais atrás. É uma ponte que foi rompida e nós estamos do outro lado e temos que avançar. Comendador Cuiá, gente realmente que faz, que qualifica, que melhora essa comunidade, que trabalha, pesquisa, acompanha, tem a segurança. nós como clientes da top-down, subemos. Levanta o telefone, passa uma mensagem, a solução vem em seguida. Porque é gente, uma gente séria. Parece uma coisa simples, né? Que cumpre o que fala, que responde quando precisa. E para você que está nos ouvindo, cumpra. Quando escreve ou fala, cumpre o que faz. Tenha responsabilidade, é uma coisa simples, mas nós brasileiros temos que aprender a fazer isso. e graças a Deus temos algumas pessoas e está aqui o Cuiaba, a gente conhece há muito tempo, está aqui há 40 anos lidando com isso, 25 anos de empresa, agora o ano que vem, a top-down realmente é uma referência positiva. Temos muitas empresas boas, mas temos também uma top-down que é realmente diferenciada. Gente nossa fazendo área empresarial e uma comunidade melhor. Tchau. 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 Tchau.